Oi meus amores, tudo bem com vocês lindonas? Eu acabei de finalizar o cabelo e eu vim mostrar pra vocês como eu tenho feito essa finalização, tá? Nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como você pode finalizar o seu cabelo pra que ele fique mais saudável, cresça com mais saúde, mais encorpado e mais bonito Então fica aí no vídeo pra você conferir todas as dicas Não esquece de se inscrever no canal, clique aqui embaixo no nome inscrever-se já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Primeiro passo pra você ter uma boa finalização, ter um cabelo bem saudável é invertir em um bom finalizador térmico Então o que eu tenho usado é esse daqui, o Absolute On Gente, ele é muito maravilhoso, ele é da ProHal É muito importante você escolher um bom finalizador porque é ele que vai garantir que o seu cabelo não perca muita água na hora da finalização Isso vai fazer com que o teu cabelo não fique muito ressecado e nem fique quebrando, tá? Ele é em spray, tá vendo? Ele é super leve, eu já utilizei ele como máscara, já utilizei ele como levin E eu gosto muito do resultado dele como levin, tá? Como vocês viram, eu uso ele tanto no cabelo já finalizado depois pra baixar aqueles que estão, aqueles baby hairs que tá mais levantado e uso também com o cabelo úmido antes de começar a finalização Só que ele também dá pra utilizar como máscara Tanto é que vem falando aqui, ó Que é uma máscara em spray Só que ele também é um levin E ele tem 12 benefícios E ele é multifunções, dá de usar de várias formas diferentes, tá? Então eu vou deixar o link dele aqui pra vocês, aqui embaixo E ele dura muito Essa aqui é a minha terceira embalagem Então sempre eu reponho quando acaba Então vou mostrar pra vocês como que eu tô finalizando o cabelo, tá? Atualmente Aqui eu acabei de enxaguar um tratamento Eu fiz uma reconstrução E aí, gente, o cabelo tá aqui bem molhado, né? Então eu começo aplicando protetor térmico em todo o meu cabelo Então você aplica, depois penteia Nessa quarentena, como eu não tô saindo Eu costumo deixar o cabelo secar, o natural Pra preservar, né? Quando você não usa muito calor no cabelo Ele até cresce mais acelerado Então o que eu faço? Eu deixo o cabelo secar, o natural Mas quando tá frio ou tempo nublado Eu gosto de secar o cabelo Pra não correr o risco de ficar resfriada, né? Então quando eu faço isso Eu utilizo essa escova secadora aqui, ó É a Jade do site Resistible Me E ela seca o cabelo muito rápido, tá, meninas? E aí depois que eu seco com ela Eu venho ou fazendo cachos Ou utilizando a chapinha Fazendo o cabelo liso Essa daqui é a Diamond Também é do site Resistible Me Ela é muito boa Os aparelhos desse site Eles têm uma tecnologia embutida Que não retira muita água do fio Então o seu cabelo não vai ficar ressecado, tá? Outra dica pra secar o cabelo mais rápido Se não tiver com muita paciência Você pode vir utilizando o secador No ar frio Então você põe no ar frio E seca o cabelo Porque daí você não vai retirar muita água do cabelo Porque o ar vai tá frio Então ele vai secar também Com o mesmo efeito De que se você tivesse deixado o cabelo secar ao natural Porque você não vai tá colocando Fonte de calor no cabelo Então essa é uma dica boa também Pra quem tem o cabelo muito ressecado Viu meninas? Então meninas Enquanto eu deixo o cabelo secar ao natural Eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha Porque aí eu já volto com o cabelo já quase seco E já vou mostrar como que eu faço o término da finalização Como que eu uso a chapinha E a escova alisadora, tá? Gente, acabei de fazer uma maquiagem bem rápida Agora eu vou secar Terminar de secar o cabelo aqui com essa escova Porque começou a chover, tá? Então o cabelo ainda tava um pouco úmido Mas já tava quase totalmente seco Então agora eu venho só passando ela Só pra tirar o restinho de água que tem no cabelo Pra me selar o fio com a chapinha, tá? Como eu fiz uma reconstrução hoje no cabelo Eu preciso selar o fio, né? Pra que o tratamento seja finalizado Então vou fazer basicamente isso Vou só secar com essa escova alisadora E depois eu venho com a chapinha, tá? Geralmente eu gosto de usar só uma fonte de calor no cabelo Viu meninas? Pra não danificar muito o fio, né? Porque a gente sabe que se ficar usando muita fonte de calor Você vai ressecando muito o cabelo Então pra que isso não aconteça Toda vez que você fizer uma... Finalizar o cabelo com calor Quando você lavar ele Você vai e faça uma hidratação Porque aí você vai repor a água que o cabelo perdeu No processo de calor, viu? Essa dica é bem importante Bom, meninas Aqui eu já acabei de secar o cabelo Tá só seco Eu não modelei Então vou ter que fazer isso agora Utilizando a chapinha Uma dica bem importante É não passar mais que três vezes Em cada mecha, tá? A chapinha E outra, ó No uso diário Eu gosto de utilizar ela em 180 ou 190 Eu vou usar em 190 Porque Como eu falei Ó, 190 Como eu falei Eu tô finalizando um tratamento, né? No cabelo Então, eu aplico Basicamente da seguinte forma Eu Venho fazendo Duas a três vezes Em cada mecha A chapinha, tá? Pego mechas finas Faço duas vezes na raiz E na terceira vez eu desço Emborcando as pontas Só isso Só isso Então vou fazer assim Todo o cabelo Eu sempre finalizo com a chapinha assim Quando eu faço tratamentos, tá? No cabelo Aqui na frente Pra dar esse resultado aqui Ó, no franjão Eu costumo fazer Vou mostrar pra vocês Como que eu faço E ele fica esse resultado Fica assim bem bonito Então, pra ele dar esse efeito Eu faço da seguinte forma Eu separo o franjão Deixa eu diminuir a temperatura Porque eu já passei chapinha aqui E vou passar só pra mostrar pra vocês Ó, pra dar esse efeito Eu separo só o franjão E aí eu vou pegando mechas finas Passando a chapinha Ó, pra frente Emborcando as pontas pra frente Tá vendo? Aí eu faço assim Todo o franjão Eu vou dividindo E venho fazendo Mexa, mexa Pra frente Emborcando as pontas Pra frente Porque daí Quando você joga A lateral Ele dá aquele efeito Segurando No restante do cabelo Assim, ó Quando você joga Ele fica esse efeito Bem bonito Tá vendo? Esse é o efeito Que eu gosto Tem aí o vídeo no canal Mostrando como que eu faço Esse corte, tá? Gosto muito Desse finalizador Porque ele deixa o cabelo Muito macio Muito brilhoso Muito sedoso E é isso, meninas Esse é o resultado Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau